20ª Legislatura. Bom dia, doutor Wilson. Tudo bem? Bom dia. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails da senhora Risoné, do município de Belo Horizonte, solicitando a construção de hospital ou estabelecimento de ensino de educação superior no local da Escola Estadual Lucas Monteiro Machado. A senhora Dorina Isabel, do município de Ouro Preto, solicitando que seja feito um debate do Projeto de Lei nº 5.376, de autoria da deputada federal Maria Rosas, que trata da oferta de neuromodulação não invasiva pelo SUS, uma vez que tal tratamento é uma opção bastante promissora para a recuperação da saúde de pacientes com comprometimento motor e de fala. da senhora Ivanilda Adriana Sobrinho, do município de Mateus Leme, solicitando uma solução contra os fogos de artifício sonoros no município. do senhor Rafael Rosário, do município de Amantina, solicitando uma visita à comissão Aupa, da senhora Luciana Ribeiro da Silva, do município de Alflotone, informando a necessidade da Gages para a sua categoria profissional. da senhora Denise Borges de Souza, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, e de Ana Mir Cabral, do município de Alfenas, solicitando apoio da comissão para aprovação do Projeto de Lei nº 3.613. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. O Projeto de Lei nº 1.506, de 2023, que estabelece que o laudo médico que atesta a diabetes mellitus tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do Estado. Vou designar aqui o deputado Lucas Lasmar para avaliar esse projeto. O Projeto de Lei nº 573, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e das outras providências. Deputado doutor Wilson Batista. E também o Projeto de Lei nº 1.514, de 2023, que altera o artigo 1º e seu parágrafo único da Lei nº 18.797, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado. avoco essa relatoria para mim e convoco uma reunião para amanhã, às 10 horas da manhã, dado a necessidade que esse projeto seja votado o mais rápido possível e convido os nossos... Eu quero começar a fazer a convocação agora, porque o pessoal gosta de um bocado de horário aqui, muito rígido. Então, o PL 15, 14, 23 e o PL 100, 45, 24, para a pauta de amanhã, e também outros projetos que eu vou colocar também na pauta amanhã. A presidência comunica que será reiterado o requerimento da comissão de nº 2. Será reiterado ou retirado? O requerimento da comissão nº 2.559, por solicitação da deputada Lohana. Ótimo. Informa ainda que as propostas de emendas 9, 10, 11, 14 e 15, apresentadas durante a discussão do projeto de lei nº 2.127, foram prejudicadas em virtude de terem sido incorporadas ao parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. requerimento nº 6.636, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Guaranésia, pedido de providência para proceder à licitação e efetivação da aquisição de ambulância tipo A, simples remoção, através de recursos do montante de 2.241.316, disponibilizado já em conta bancária do Banco do Brasil, creditada em 14 de 2 de 2024, à disposição da Prefeitura, oriundo da indicação nº 130.184, resolução nº 9.222, da Secretaria de Estado da Saúde, bem como encaminhar à comissão o andamento desse processo. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Terceira fase, discussão. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento nº 8.432, da deputada Lohana, que pede informações detalhadas sobre a política estadual de enfrentamento de zoonoses. Lido. Requerimento da deputada Lohana, também pedindo esclarecimentos e medidas já adotadas para a preparação e qualificação de médicos das redes estaduais para atendimento e diagnóstico de pacientes com Parkinson. Do deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulado o voto de congratulações com o mutirão rural de saúde de Guaxupé. E também do deputado João Júnior, que requer, nos termos regimentais, um projeto que institui o dia estadual de conscientização sobre a trombofilia que seja submetido à consulta pública conforme determina o artigo 79. Também recebi algumas denúncias do Ministério Público das mãos do deputado, do vereador Caio, solicitando uma audiência pública para debater a assistência à saúde prestada no município de Itaúna. Passos, está recebido. Pronto? Algo a mais? Já passei dois. E vou passar os outros dois para você colocar lá. Não precisa de eu falar aqui, não. Então, amanhã, a reunião, às 10h20, e eu encerro essa reunião aqui, cumprida a finalidade dela. E aí E aí E aí Obrigado.